Bem-vindos, bem-vindos pessoal a mais um treino, super treino em 12 minutos. Super 12, treino de 12 minutos para pernas. Vai ser um super treino de 12 minutos para pernas. Vem comigo e depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como é que vai ser esse treino. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Vou explicar rapidamente a estrutura desse nosso super exercício de 12 minutos. Vai ser um trisete, três rounds. Então vão ser o quê? Trisete. São três exercícios em sequência. Primeiro nós vamos começar com agachamento, depois nós vamos pular para um stiff e por último vamos trabalhar nossa panturrilha, fazer uma flexão plantar. Como é que vão funcionar esses três rounds? Eu vou explicar para vocês no intervalo. Nós vamos descansar dois minutos entre cada trisete desses, entre cada round. Então vamos começar com agachamento. A primeira repetição de cada exercício são três vezes 12, ou seja, 36. Vamos lá direto para o nosso agachamento. Bota o seu super bend aqui, atrás do seu pescoço. Cuidado do microfone. Não morra, filho do microfone. Vamos lá. Agachamento, 36 ou 3 de 12. Um, dois, três, quatro, cinco. Desce lá embaixo. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze de novo. Onde você mantém sua mão não é tão importante. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui na frente. Pode deixar reto. Como você quiser. Ah, tá queimando. Feito o agachamento. Vamos para o stiff. No stiff, você quer deixar o elástico bem na pontinha do seu pé. O mais pontinha que você conseguir. Você vai deixar a sua perna semi-flexionada. E vamos lá. Foi. Por último, panturrilha. Esse vai ter que ser unilateral. Pegou. Trouxe aqui em cima. Recomendo você se apoiar em alguma coisa. No caso aqui, a parede. Trouxe aqui. Dois, três. Esqueci de avisar. A panturrilha não segue a mesma progressão que os outros. Não vai ser 36 no primeiro. Na verdade, a panturrilha vai ser o mesmo durante todos os trissets. Vintinha. Dois minutos de descanso. A primeira série, não se preocupa tanto se você está fazendo na velocidade correta. Se você está indo até lá embaixo, pensa só em fazer. É como se fosse o seu aquecimento. Você está ainda botando o seu corpo no movimento. O segundo round é que você vai pegar mais a consciência corporal. Você vai fazer o agachamento descendo até lá embaixo. O stiff, deixa eu subir minha calça aqui para a minha bunda não aparecer. O stiff, faz com a consciência corporal. Trava aqui, sente glúteo. Sente aqui, posterior de coxa, glúteo engajando. Aqui, contrai aqui. Segundo round, são duas vezes 12. 24 repetições. Respira, tá? Bebe sua aguinha. Se hidrata. Dica de nutrição. Hidratação sempre. Se o organismo funciona melhor, nesses tempos aí de corona, a gente está precisando que nosso organismo esteja 100%. Vamos lá? A beleza dos elásticos também, dos super bends, é que você pode mudar a intensidade deles, a tensão, muito rapidamente. Eu vou botar aqui no meu pescoço, mas se eu quiser deixar um agachamento mais difícil, subo a tensão deles, estico eles mais, fica muito mais difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, já foi. Pula para o stiff. Do mesmo jeito, que a gente deixou mais difícil daquele jeito, ó, dobra o dobro de dificuldade. Pisa na pontinha. Foram vinte e quatro. Para completar, vinte de panturrilha. Fácil, né? Aqui, mãozinha. Trouxe aqui, recomendo, ó, agachadinha de leve. Eita, puxou aqui, vinte. Se apoia em algo. Vinte rapidinho de panturrilha. Agora, dois minutos de descanso. Na última, você viu que foi rapidíssimo para o dorilha. Na última, nós vamos dar realmente foco na nossa consciência corporal. Vamos fazer as coisas devagar, controladas. E o mais importante, com isometria. No pico da contração. O que quer dizer isso? O pico da contração do bíceps. É aqui no final do movimento concêntrico. Quando vai começar a fase excêntrica. Na positiva. Final da positiva. Início da negativa. Esse é o pico da contração. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos exercícios de perna. Beleza? Explicar rapidamente. O do agachamento. A gente vai fazer o nosso pico de contração lá embaixo. Pan. Não exatamente o pico de contração, mas a gente vai trabalhar assim. Nosso stiff vai ser aqui em cima. Nosso pico de contração. Contrai os glúteos e as pernas. O do flexão plantar. Na nossa panturrilha é mais fácil. Pico de contração é quando você está lá em cima. Acho que ninguém tem dúvida nisso. Vamos lá, então. Já descansamos? Talvez. Quem sabe? Será que o microfone está sofrendo muito? Tomara que não. Desfio. Beleza? Um. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Meu Deus. Seis. Vou fazer assim. Acho que vou preservar o microfone. Estif. 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 Tô brigando com o microfone aqui. Ah, para! Está problemático, mas vocês entendem. E para finalizar, a mesma coisa com a querida Tom Turrilha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, aquela câmera ali morreu. Vocês entenderam? Ah, já estou suando, está tudo queimando. Galera, está aqui do lado as coisas que tem que fazer. É o meu segundo treino que eu gravo hoje, então estou cansado. Curta o canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí galera, sininho da notificação, essas paradas. Instagram, segue nas redes sociais. Tamo junto, quarentena mais presente. Galera, valeu pelo fortalecimento, tamo junto, abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.